Galerinha, ó, não se esqueçam, enquanto eu tô ali trocando de câmera, que eu tô ajeitando uma passagem, tu pode tá te comunicar com um colega do lado, falar alguma coisa, né, tu sabe que eu sou chato em relação a prestar atenção, mas na hora que eu estou, né, agindo aqui, então é até uma coisa importante, né, vocês fazem isso na troca de professor e é importante. Trocou de professor? Dá uma relaxada, cara, né, não vai ficar estudando entre troca de professor, teu sério, você precisa desse momento de relaxamento, beleza? Porque eu vejo vocês tão compenetrados, né, e, meu, dá orgulho de ver, só que não se esqueçam, relaxa em alguns momentos que dá pra relaxar, saibam usar isso que é importante pra tu aguentar seis aulas por dia, né, então é fácil. Galerinha, essa classificação foi light, pontual e extensa, vamos pra outra classificação das fontes de luz, classificação em incandescente, incandescente e luminescente. Incandescente é quando emite luz devido a alta temperatura, parabéns, luminescente é que emite luz a baixa temperatura, tá, então, fonte de luz incandescente, ela brilha pelo fato de estar superaquecida, certo? A fonte de luz luminescente brilha por outros motivos, né, como nós vamos citar alguns deles. é que emite luz, é que emite luz, é que está documentado devido a alta temperatura. Qual é o exemplo clássico de fonte de luz incandescente? A luz incandescente brilha. Aquela lâmpada que a gente até chama de lâmpada incandescente, né? Aquela lâmpada clássica, que até tem mais coisa pra ensinar aquela lâmpada clássica, né, do, antigamente. É, tem bastante coisa pra ensinar ela. Primeiro, o filamento chega a aproximadamente 900 graus Celsius, ela é feita com material da tabela periódica chamado tungstênio, certo? Que é o metal com maior ponto de fusão, é o metal mais difícil de derreter, por isso que a gente usa ele pra fazer aquele filamento. E aqui dentro da lâmpada não tem ar, tem outra coisa, argônio, cujo símbolo na tabela periódica provocativamente é ar, certo? Mas não tem ar ali dentro, é argônio. Argônio é um gás nobre. Qual é a propriedade dos gases nobres da tabela periódica? Ela é a família 8A? Não reagem quimicamente com outros elementos, não é isso? Se ali tivesse oxigênio, ali dentro do, né, daquele casulinho ali de vidro, esse tungstênio seria oxidado muito rapidamente, instantaneamente, a 900 graus, certo? Então a lâmpada incandescente já nos lembra de algumas coisas, o elemento com maior ponto de fusão, o, como é o nome? O tungstênio. O tungstênio, muito obrigado, cara. Mesmo que tenha se repetido mentalmente, isso vai te ajudar a gravar. E esse elemento é o argônio, é um gás nobre. E os gases nobres são reativos ou não reativos? Não reativos. Não reativos. Me dá o nome de um elemento super reativo. Urânio e irogênio. Urânio. É, não. Ah, legal, bacana. Quando a galera fala urânio, estamos pensando na radioatividade, né? No impacto que ele tem. E outra, o urânio enriquecido. Não se esqueçam, hein? Na natureza, o urânio que tu encontra na natureza, ele é fracamente radioativo. Para poder fazer bomba toda, ele tem que enriquecer esse urânio. Separar o urânio que emite radiação do que não emite. Certo? Bacana? Mas assim, galera, na tabela periódica, vocês aprenderam que os materiais mais reativos são aqueles com grande eletronegatividade, com tesão por elétron. Fluor, certo? É o maior de todos. Oxigênio, vem em segundo lugar. Nitrogênio, beleza? Ah, esqueci do cloro. Eu decorei assim. Tinha uma namorada aqui que a gente era fompa. Eu faço também. Fluor, oxigênio, nitrogênio e cloro são os quatro elementos mais reativos da tabela periódica. É por isso que tu usa a fluor para proteger os teus dentes, não é isso? Porque ele detona a bactéria. Só que se tu usar a fluor demais, detona o teu dente também, né? Ele ataca tudo. Ele é altamente corrosivo, o fluor. Certo? Então, são os elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Galera, o fogo, né? O fogo, que é um estado de plasma que a gente vai estudar em outra parte da física, ele é uma fonte de luz incandescente, né? Compartes comigo? O fogo, então, poderia se dizer que é uma fonte de luz incandescente. Luminescente, vamos lá. As fontes de luz luminescentes que emitem luz a baixa temperatura são várias. Nós poderíamos lembrar de algumas aqui importantes, luminescentes. Alguém me dá uma? Fluorescente, a lâmpada que a gente usa no nosso dia a dia, fluorescente. Imagina se fosse lâmpada incandescente, cara. Eu ia ter ar-condicionado, condicionador de ar, aliás, né? Que ar-condicionado é um produto que sai do condicionador de ar, que desse conta do recado. É só tu chegar próximo da lâmpada, porque ela deve ter alguma na tua casa ainda, né? Certo? E se tu chegar próximo daquela, tu vê, cara, que tá saindo um calorzão dela. Ela não tá só iluminando, né? Tem outro tipo de coisa ali saindo dela que a gente não pode enxergar. O infravermelho, cara. Tem um monte de infravermelho saindo ali. Esquenta pra caramba. Essa aqui não. Essa aqui não tem infravermelho. Tem ultravioleta. É um pouquinho pior. Pior, digo no sentido da... Pra saúde da tua pele, né? Então, tu deve passar protetor solar pra vir pra sala de aula. Então, essa lâmpada tem uma porrada de radiação ultravioleta que, né? Ao longo dos anos, mais uma universidade, mestrado, doutorado, laboratório, depois, né? É pra garantir, né? Passa frio do celular. Aliás, é um segredo que eu já tinha te contado. Todo mundo conhece, né? Acordou, meu querido. Lavou o rosto. Eu não faço isso. Vocês deveriam fazer. Passar a frio do celular, cara. Dá uma diferença danada. Dá uma diferença danada. Minha irmã é mais velha que eu. Todo mundo acha que ela é mais nova, porque ela faz isso há décadas. Sabe? Faz diferença. Faz diferença. Fluorescente. Por que ela é chamada de fluorescente, essa lâmpada? Porque ela emite a luz a baixa temperatura, né? Então, tá dentro da luminescente. E ela emite luz enquanto estimulada. Quando o estímulo é cortado, a luz passa. Para, né? E qual é o estímulo pra ela brilhar mesmo? Corrente elétrica. Parabéns, quando eu corto a corrente elétrica pelo interruptor, né? A lâmpada para de brilhar. Outro tipo de, também tem aqui na sala de aula um exemplo, de luminescente, é a fosforescente. Qual é o exemplo da sala de aula da fosforescente? Parabéns, muito bom. O interruptorzinho lá que liga e desliga, ele brilha no escuro, não brilha? E ele brilha no escuro em função de estar conectado à rede elétrica? Por incrível que pareça, não. Ele brilha porque o material do COEOL é feito, armazena quimicamente a luz de um ambiente bem iluminado e começa a brilhar logo em seguida, né? Aliás, já tá brilhando. Vem, né? Essa lâmpada é mais forte, ofusca a luz que sai dele e a gente não enxerga ele brilhando agora, que nem as estrelas que estão lá brilhando agora, a gente só não enxerga ela porque a luz da nossa estrela maior, o Sol, é muito mais potente. Mas num eclipse, num eclipse, naquele momento de eclipse, a gente consegue ver o céu estrelado, né? Muito mágico aquele momento, aliás. Fosforescente, o que que diferencia então com aquilo que eu citei? O que que diferencia a fosforescente da fluorescente? Porque ela precisa de um estímulo para fazer luz e ela precisa de um estímulo para brilhar e essa aqui continua brilhando mesmo após o estímulo. Qual era o estímulo para ela começar a brilhar? Não, não, essa aqui. Essa, né? E essa aqui teve um estímulo para ela começar a brilhar? Luz. Luz, a própria luz do ambiente, não é isso? Só que mesmo quando a luz do ambiente cessou, ela ainda continua emitindo um pouco de luz, né? É por isso que ela é chamada de fosforescente. Estimula, brilha. Não estimula, não brilha. Estimula, brilha. Não estimula, continua brilhando. É isso que diferencia as duas, tá? Show de bola. É bioluminescente. Quem é o famoso? Aconteceu uma coisa curiosa, cara. Eu devia até ter filmado aquilo, porcaria. É curioso, esse verão ali eu peguei um vagalume. E o vagalume que dá a intuba na minha terra, pelo menos, onde eu catei vagalume, né? Quando eu cantarepe, aquele vagalume, eu aprendi a dele, é clássico, ele cresce. Era aquele vagalume que, para mim, é um clássico. Com dois olhinhos bem redondinhos, né? Dois olhinhos bem verdes que estralam a cabecinha. Aquele que dá uma estraladinha na cabeça. Parece uma baratinha com dois olhinhos bem verdes. Só que eu vi em desenho animado, muito comumente, a bundinha do vagalume brilhando. Eu nunca entendi aquilo. Uma vez a gente foi caçar vagalume. Uma criança, não sei, né? Às vezes parece que tem merda na cabeça. Um monte de mato ali. Qualquer coisa que brilhava, eu pegava no escuro, total escuro. Ia botando dentro de uma sacola, assim. Não viu o que eu estava pegando. Aí depois eu ia num lugar claro e via, né? Tinha aranha, tinha tudo. Sabe? E aí um dia eu vi, mas estava brilhando. Eu não achava o vagalume que eu pegava, né? Mas eu vi brilhando. Até que um dia eu percebi que tinha uma outra espécie de vagalume na região. Um maldito vagalume que tem um anelzinho da bunda que brilha. Certo? E eu lembro de eu causando confusão na minha vida de tiburi, discutindo com os colegas. Mas o que brilha do vagalume é o olhinho? Não, mas é a bundinha do animal. Não, são os dois olhinhos. Que dois olhinhos? É uma bundinha que brilha. E na verdade, então, não brilhe com os colegas. Existem os dois vagalumes. Beleza? E existem, na verdade, outras séries de bichos que emitem luz. Exemplo. Aquele peixe que tem granulho. O peixe das profundezas bizarras, não é? E uma série de outros animais que têm essa propriedade de emitir luz. Aliás, o que será que está ocorrendo dentro do animal para aquela coisa brilhar? Uma reação química. Por isso, tem uma outra denominação, que é as fontes de luz quimio... Quimio-luminescente. Quimio-luminescente é auto-explicativo o nome, né? É aquela que emite luz devido a uma... Galera, quem foi que criou essas classificações mesmo? Foi o ser humano, não foi? O homem. Então, toma cuidado. Não vai achar que tudo na natureza tem que se encaixar nisso. O homem criou uma classificação e ele tenta agrupar as coisas do mundo, as coisas que Deus criou, é ali. Então, cuidado. Pô, professor, o vagalume. Pô, o vagalume, tu pode chamar de bioluminescente, porque ele é uma forma de vida que emitir luz, mas está ocorrendo uma reação química dentro do olhinho dele. Então, tu também pode dizer que o vagalume é quimio-luminescente, beleza? Qual é o outro exemplo legal de quimio-luminescente? Isso, a pulseirinha. Não é a pulseirinha da rede? Eu comprei que o carnaval foi de pulseirinha, então eu fico alucinado com as pulseirinhas malucas. Aliás, no carnaval passado, eu intoxiquei com aquela espuminha, e esse ano eu fui descobrir que o negócio era tóxico, só que ele sobreviveu. Então, teve um pulseirinha dessa vez. Tem lá de carnaval. Galerinha, e o carnaval de vocês, foi bom? Foi. Responsabilidade, poucas rodas, muito amor, cabecinha, coisa da gelo, né? Foi bom. Galerinha, continuando. Outra classificação interessante para a luz. Eu não sei se ele ainda fala alguma outra classificação para a luz. Deixa eu dar uma coladinha aqui. Ou se ele só fala disso, a gente já pode ir para a câmara escura. É, não, eu acho que de luz era isso. Ah, ali pontiforme já foi. Ah, tá, ó. O que que tu acha que é monocromática? Uma cor só, policromática. Várias cores, bem simples essa ideia, né? Nada demais, na verdade o nome é autoexplicativo. É, outra classificação aqui, então, para finalizar, ó. É a classificação quanto à origem da luz. O que que você vê uma fonte de luz primária? Parabéns, ela emite luz própria. Emite luz própria. E fonte de luz secundária? Ela reflete luz de outra, né? Fonte de luz secundária. Tem até um apelido. Corpo iluminado. Faz sentido, né? Reflete luz. Podemos colocar assim. Qual é o exemplo clássico que a gente usa? Lua. Lua, né? Corpo iluminado. Eu sempre cito para a galera que até uns 12 anos eu achava que o brilho da lua vinha do interior dela, né? E quando me falaram que a lua refletia a luz do sol, eu fiquei chocado. Eu não conseguia acreditar como é que pode dar aquele brilho tão bonito, né? Era uma coisa que eu não me conformava. E outra coisa que me chocou que depois que eu descobri como é que funcionam as fases da lua, né? Que tem a ver com a propagação retilínea da luz. Aí é que eu vi, caramba, como é que eu podia achar que a luz vinha do interior da lua se existem as fases da lua? Como é que as fases da lua não me mostraram que a luz não estava vindo do interior da lua? Eu não me conformava com isso. Como é que eu podia não enxergar o óbvio? Mas não é isso, cara. É que a gente não presta atenção. Quando a gente olha a lua, a gente diz que linda a lua. Fica viajando lá e não fica pensando peraí, onde é que está a vida da luz? Onde é que estão os corpos aí no espaço que a coisa está acontecendo, né? E a partir de hoje já é legal quando tu olhar para a lua sempre fazendo esforço. Onde é que o sol está, então? Já que eu estou aqui, a lua está ali brilhando com aquela face, daquele jeito, o sol está lá ou está lá? Aí as coisas começam a fazer mais sentido, um exercício bem legal esse. Então, o maior exemplo de fonte de luz secundária com certeza é a lua. Tem aquela história da vela, né? Vela acesa, fonte de luz primária. Vela apagada, fonte de luz secundária. A mesma coisa a lâmpada. Uma lâmpada acesa ou uma lâmpada apagada. Então, existe essa pegadinha do vestibular. Que é incrível que pareça. Então, lâmpada, vela, coisas que acendem e apagam, tu tem que dizer se ela está acesa ou apagada para tu definir o que ela é. Certo? Senão tu nem pode falar. Até, se fosse uma questão discursiva, teria obrigação de falar. Classifique uma lanterna quanto a origem da luz. Aí tem que falar. Se a lanterna estiver acesa e a luz que atinge os olhos vem da lâmpada da lanterna, poderemos classificar como fonte primária. Porém, se a pessoa olha a lanterna de costas ou a lanterna está apagada, então a luz que vem dela não se originou a partir dela. Aí classificaremos como fonte de luz secundária. Isso tem acontecido bastante nas questões discursivas, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Aliás, já que eu falei, não vou resistir a fases da Lua. Só por desencarno de consciência, monocromática e policromática. Vou deixar o zoom aqui para lá. Obrigado. 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 Obrigado.